A fé que transcende o invisível Queridos, hoje mergulhamos nas profundezas da fé, explorando Hebreus 11, versículo 1, onde o autor nos revela a essência e a substância da verdadeira fé. Vivemos em um mundo permeado por incertezas, onde o tanguível muitas vezes parece mais confiável do que o invisível. Contudo, a palavra de Deus nos desafia a transcender essas limitações e abraçar uma fé que vai além do que os olhos podem ver. O autor começa definindo a fé como a certeza daquilo que esperamos. A fé não é uma mera esperança vaga, mas uma convicção profunda de que as promessas de Deus são seguras e verdadeiras. Além disso, a fé é a prova das coisas que não vemos. Aqui, somos chamados a entender que a fé não se baseia em evidências tangíveis, mas encontra sua validação na confiabilidade de Deus, mesmo quando suas obras transcendem nossa compreensão. O capítulo 11 de Hebreus nos presenteia com exemplos vívidos de homens e mulheres que viveram por fé. Desde Abel até Noé, Abraão e muitos outros, eles confiaram no invisível, guiados pela certeza de Deus. Enfrentar o desconhecido, perseverar nas dificuldades e resistir às dúvidas são desafios inerentes à jornada da fé. No entanto, é nesses momentos que a verdadeira essência da fé se revela. Cultivemos uma confiança inabalável nas promessas de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus caminhos. Que nossa fé seja como uma âncora, ancorando-nos nas tempestades da vida, permitindo-nos perseverar quando tudo parece incerto. Ao vivermos pela fé, tornamos-nos testemunhas vivas da realidade do invisível, inspirando outros a embarcar nessa jornada de confiança em Deus. Que possamos abraçar essa fé que transcende o invisível, confiando nas promessas do nosso Deus. Assim, nos tornaremos testemunhas vivas da certeza que a fé proporciona, mesmo diante do que os olhos não veem. Que essa mensagem ressoe em nossos corações e nos conduza a uma fé que é alicerçada na certeza divina. Amém.